Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, bom dia, boa tarde. Vamos aqui, hoje, sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, vamos fazer aqui o tema de hoje do programa, é ligação com Jesus, tá certo? Como eu sempre digo aqui no início dos meus programas, se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado esse algo que eu te disser, tá certo? Como qualquer ser humano do planeta, eu também estou sujeito a erros, a pecados. Então, se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado, tá certo? Segunda coisa, tudo o que eu disser aqui não é para você fazer uma reflexão com outras pessoas, é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo. Tudo o que eu disser aqui não é para você pensar assim, ah, isto se aplica a fulano, isto se aplica a fulana, não, 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 fulano age assim, fulana age assim, não, 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 esqueça o outro, esqueça a outra, tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, de você com você mesma. Então, para clareza, reafirmo, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você, tá certo? Nós vamos começar aqui, nosso tema de hoje é ligação com Jesus, tá certo? A nossa ligação com Jesus. Vamos começar aqui lendo o que Jesus nos ensina aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Preste atenção aí, olha só. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, E chamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu Pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, eu te li aí, Lucas 16, 19 a 31. Veja só que nós estamos aqui, nesses ensinamentos de Jesus que acabamos de ler, nós estamos vendo aqui a história de um rico e de um mendigo, não é verdade? Onde o rico vivia com todas as suas benesses, todos os benefícios, e o mendigo, à porta dele, esperava se alimentar de alguma migalha que lhe sobrasse, tá certo? E, no fim, o rico acabou indo para o inferno, tá certo? E o mendigo para o céu, não é verdade? Então, nessa história, o que acontece? A primeira coisa que nos chama a atenção é a presença da avareza. A avareza é um apego ao dinheiro, um apego às riquezas, um apego aos bens materiais. Em decorrência da avareza, o avarento passa a ignorar as necessidades do próximo, porque o avarento só pensa em acumular cada dia mais dinheiro, dinheiro, dinheiro. O avarento vai vivendo em extrema riqueza, com dinheiro e bens em excesso, excesso este que ele nunca conseguirá utilizar durante a sua vida aqui neste mundo. Esse excesso de dinheiro contrasta com a pobreza que jaz em frente à porta do avarento. Os mendigos tentam viver das migalhas que sobram. E Jesus, esta é a segunda coisa importante desta parábola de Jesus. E Jesus fala, então, da existência do inferno. Não é nem parábola, não é verdade, pessoal. É uma história que Jesus está nos contando, não é verdade? E Jesus fala, então, da existência do inferno. Quem sofreu aqui na terra, será consolado no céu. E o que se deleitou com as riquezas aqui da terra, e não amou nem ajudou o seu próximo, este enfrentará as chamas do inferno. Perceba que na Bíblia, Jesus fala do inferno. Você certamente já ouviu falar do inferno, mas eu não sei se você sabe na Bíblia quem fala do inferno. Não é Jesus que fala do inferno. Você acha que Jesus mentiria para nós? Você acha que Jesus, sendo quem ele é, teria condições de mentir para nós? Jesus não é homem. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Jesus jamais mentiria para nós. Você começa a perceber agora a importância de se estudar Jesus e a começar a obedecer seus ensinamentos, seus mandamentos, a fim de evitar as terríveis consequências de não se obedecer nem a Deus e nem a Jesus. Vamos prosseguindo aqui, agora nós vamos ler para você aqui um trecho que nós encontramos no Novo Testamento ainda, porém no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 12, onde Jesus nos ensina com as seguintes palavras. Preste atenção. Jesus nos ensinando. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vou repetir, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Lemos aqui João 15, 1 a 12. Veja só, o nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre a ligação com Jesus. E nós estamos falando para você aqui, a necessidade de você se manter ligado a Jesus. Porque, se você não se mantiver ligado a Jesus, como no texto que nós acabamos de dizer aqui, você será lançado fora. E vou repetir aqui algumas palavras para você, a verdadeira desse texto que eu li hoje. Olha o que Jesus começa dizendo. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Jesus é a verdadeira árvore da vida, está certo? Só ele é a verdadeira árvore da vida, é só Jesus. Jesus diz ainda, toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Vara é ramo, pessoal. Jesus está dizendo, todo o ramo que não dá fruto em mim, Deus atira. E limpa toda aquela que dá fruto. A que dá fruto, Deus limpa mais ainda, para que dê mais fruto. Aí Jesus segue falando. Ele está falando com os discípulos, mas no caso, para todos nós também, né? Não quer dizer, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque os discípulos ficavam o tempo todo, ouvindo tudo o que Jesus falava. Então, eles já estavam limpos pela palavra que ouviam de Jesus. Jesus segue dizendo, está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, ou em outras palavras, como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, aqui vem a ligação com ele. Nós somos os ramos, Jesus é a árvore da vida. Se nós não estivermos ligados a Jesus, não poderemos dar fruto. E não é só isso. Veja só, o que Jesus segue dizendo. Eu sou a videira, vós as varas, ou os ramos, né? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Agora, olha o que acontece se nós não estivermos ligados em Jesus. Nós somos os ramos. Jesus, a árvore da vida verdadeira. Olha o que Jesus diz. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. O que acontece quando os gravetos que nós encontramos na floresta, as pessoas usam quem precisa para fazer uma fogueira, não é verdade? Então, os ramos que estão desligados da planta mãe vão para o fogo, não é isso? Jesus está alertando. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ordem, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vós será feito. Então, se nós estivermos ligados em Jesus, não é verdade? E as palavras dele estiverem em nós, não é verdade? Tudo o que quisermos, não será feito, tá certo? Nisto é glorificado meu Pai, Jesus diz, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, Jesus ainda segue dizendo, como o Pai me amou, ou seja, como Deus amou Jesus, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor, tá certo? Olha agora que importante isto, pessoal. Se guardardes os meus mandamentos, veja só, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, Jesus fala que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, que é Deus, e permaneço no seu amor. Jesus está ensinando de maneira bem clara, não é verdade? Jesus diz, assim como ele segue os mandamentos de Deus do Pai, e permanece no amor de Deus, nós permaneceremos no amor de Jesus, se seguirmos os mandamentos de Jesus, tá certo? Então, na sequência, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. E qual é o mandamento de Jesus? Jesus, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só, pessoal, então, nós estamos vendo aqui orientações claras de Jesus, que nós seremos salvos por Jesus, se nós estivermos ligados em Jesus. E para nós estarmos ligados em Jesus, nós temos que seguir as orientações de Jesus, obedecer os ensinamentos de Deus e de Jesus. Eu gostaria de te alertar para o fato de que muitas pessoas pensam que elas mesmas já são muito boas. É comum o ser humano se achar que está correto, mas sem, na verdade, uma análise minuciosa. Todo mundo pensa que o que faz e decide já é correto. As pessoas, na verdade, uma parte enorme das pessoas acredita que não tem nenhum erro e que já são muito boas, tá certo? Entretanto, eu gostaria de te dizer que isto é um engano gigantesco. O que ocorre, na verdade, é que as pessoas acabam inventando e vivendo sob suas próprias leis. Não é verdade? Elas não estão seguindo nenhuma lei padrão. Nós teríamos uma lei padrão nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos de Deus. Isso seria uma lei padrão do Criador, não é verdade? Mas as pessoas vivem, elas mesmas inventam as próprias leis delas, tá certo? Só que essas leis que elas inventam, normalmente não batem com as leis de Deus, normalmente. E por que as leis que elas inventam não batem com as leis de Deus? Porque são leis baseadas no egoísmo, não é verdade? Nos interesses pessoais que se sobrepujam ao amor ao próximo, onde há desrespeito ao próximo. As pessoas criam leis pessoais que sobrepujam o direito do próximo. Quer um exemplo? Adultério, por exemplo. No adultério, a pessoa se sente livre para atrair, não é verdade? Ou para ir com alguém que já é casado, ou com alguém que é casada, não é verdade? A pessoa criou a lei dela mesma, mas não é isso que diz a lei de Deus. O sétimo mandamento é não adulterarás. A pessoa criou a própria lei dela. O que acontece? Contrasta com a lei de Deus. Por que a lei de Deus é boa? Porque ela preserva o direito de cada um. Se a pessoa se casou, o casal um pertence ao outro. Um é feliz ao lado do outro. Se entra um terceiro, estraga tudo. Os filhos sofrem. A vacalha com o casamento, o adultério. Gente do céu. Você vê que a pessoa sente-se livre para fazer o que quiser. Mas existe uma lei de Deus que não permite isso. Você percebe? A pessoa não percebe que ela não sabe. Ou melhor, não quer saber muitas vezes, não é verdade? Que existe uma lei de Deus que comanda as coisas. E por que essa lei comanda? Não é por um desejo qualquer, pessoal. É para que as pessoas sejam felizes. As leis garantem a ordem. Não tem no cruzamento um farol vermelho e um farol verde? Por que o farol está vermelho? É para ficar bonito? Não, é para que um pare, para que o outro possa passar. Depois aquele fica verde e o outro fica vermelho. Então as leis garantem a ordem, garantem a paz, tá certo? Então é muito importante que você comece a se aperceber de que precisa estudar as leis de Deus. De que precisa estudar as leis de Jesus, tá certo? Para que você tenha os benefícios que Deus e Jesus nos prometem, tá certo? Para que você tenha felicidade nesta vida. E também, pior que de tudo, se você não cumprir, você vê que Jesus fala da existência do inferno, você acha que Jesus disse uma mentira? Jesus não mentiria, pessoal. Jesus fala a verdade só. Jesus não poderia mentir. Se Jesus mentisse, ele estaria contra o próprio Deus. Jesus não pode mentir, tá certo? Deixa eu dar aqui alguns recadinhos, pessoal, antes da gente prosseguir. Um abraço para Jundiaí e todas as cidades próximas, região onde a audiência da Rádio Mundial é muito grande. Um forte abraço, Jundiaí região. Um abraço também a todos os ouvintes da Rádio Mundial, em todas as cidades, São Paulo, no mundo inteiro, através da internet, www.radiomundial.com.br. Um forte abraço. Um recadinho é que você pode assistir. Grátis, minhas palestras completas no meu canal do YouTube, tá certo? Onde eu faço reflexões sobre Jesus e a Bíblia, www.youtube.com.br Recomendo para você a minha palestra Caminho para os Jovens. Você que é jovem, que gostaria de conselhos para não se perder na vida, tá certo? Procure lá no meu canal do YouTube a minha palestra Caminho para os Jovens. O segundo recadinho é que alguns dos livros que eu escrevi estão grátis em formato PDF no meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br, tá certo? Voltando aqui ao tema de hoje, a nossa ligação com Jesus. Eu quero te exortar que você estude o Novo Testamento, tá certo? Passe a estudar o Novo Testamento, onde você encontra os ensinamentos de Jesus. Depois, comece a ler, na verdade, até a Bíblia inteira, na verdade. Comece a estudar a Bíblia inteira. Agora, sugiro que você comece pelo Novo Testamento, tá certo? Porque temos uma graça com a vinda de Jesus na Terra, que, com a sua crucificação, perdoa os nossos pecados. Então, comece pelo Novo Testamento, e depois passe a estudar a Bíblia. Se você passar a ter uma religião, é muito importante. Sabe por quê? Não pela religião em si, porque a religião não é um fim em si mesma, mas é um meio para você se manter ligado aos estudos, a Deus e a Jesus. Jesus não espera que você seja perfeito num instante, tá certo? Mas, por outro lado, você precisa dar o primeiro passo e começar a abandonar os pecados do mundo, porque a gente não sabe até quando essa porta do céu estará aberta. Não espere mais nada. Comece agora mesmo. Comece agora mesmo. Comece a estudar o Novo Testamento da Bíblia e a própria Bíblia, tá certo? Comece a estudar os ensinamentos de Jesus para você evitar o inferno. Estude e pratique o que ensina Jesus para que você possa entrar no reino dos céus. Mesmo que você já tenha cometido muitos pecados, mesmo que você já tenha feito o maior pecado do mundo, se neste momento você se arrepender de coração e começar a estudar Jesus e a praticar os ensinamentos de Jesus, Deus e Jesus já te perdoam neste momento. Se você se arrepender de coração e já começar a estudar e a praticar Jesus neste momento, porque a misericórdia de Deus e de Jesus é infinita. Não importa o que você tenha feito, tá certo? Se você já agora se arrependeu de coração, Deus e Jesus já te perdoam e você já entrou no caminho correto da vida neste momento e comece a estudar e a praticar os ensinamentos de Deus e de Jesus, tá certo? E aprendendo e praticando os ensinamentos de Deus e de Jesus, você poderá entrar no reino dos céus. Então, vou deixar aqui para você as minhas orientações finais, tá certo? Lembre-se de estudar Jesus, tá certo? Uma religião é uma coisa que pode muito te apoiar para que você não se perca, tá certo? Estude a Bíblia, estude o Novo Testamento, estude a Bíblia inteira, tá certo? E vou deixar aqui três mensagens finais para você, tá certo? Primeira mensagem final, Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Segunda mensagem para você, Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Ah, é! Terceira e última mensagem para você, Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Um forte abraço, Nilson Brennan. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brennan, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.